Opa, Augusto falando, é um prazer ter você hoje aqui. Hoje eu vou trazer uma dica do OBS Studio para quem tem problema com tela preta. Depois que eu adquirir esse computador da Dell, modelo G5, com duas placas de vídeo, uma integrada e outra dedicada, eu nunca mais consegui abrir o OBS Studio e capturar a tela do meu computador. Normalmente, o que eu fazia? Abri o OBS Studio, criava uma cena, vim aqui em fontes, mais, captura de tela, selecionava o nome, que pode ser tela mesmo, e selecionava o monitor, que no caso, o monitor do meu notebook é esse primeiro aqui. Dava ok e nada aparecia, ficava com a tela preta. A partir daqui, normalmente, o que as pessoas te ensinam é, você tem que vir na área de trabalho, botão direito do mouse, painel de controle da NVIDIA, vai selecionar configurações em 3D, configurações de programa, vai aparecer o OBS Studio aqui, se isso não aparecer, você vai selecionar ele nessa lista, e aqui, no segundo, você vai selecionar o processador gráfico deste programa, que normalmente, quando se tem duas placas de vídeo no seu computador, aparece a de alto desempenho, que no meu caso é a NVIDIA. Você vai selecionar gráficos integrados, exatamente porque a tela do seu computador, a placa de vídeo que está rodando a imagem da tela do seu computador, é a placa integrada. Então, selecionou, posso fechar, mas, mesmo assim, continuava com a tela escura, fechava o programa, reiniciava o computador e nada tinha resolvido. O pulo do gato, que pouca gente mostra, é exatamente isso daqui. Botão direito do mouse, aqui na área de trabalho, configurações de exibição, vem aqui em início, e você vai escrever isso daqui, configurações de elementos gráficos. Selecionou, vai aparecer o OBS Studio, caso não apareça, tem que selecionar o aplicativo clássico aqui, vai clicar sobre o OBS Studio, opções, e ele vem configurado para padrão do sistema, que é para reconhecer a placa dedicada. Você vai selecionar a economia de energia, dá um salvar, posso fechar, e agora basta reiniciar o OBS Studio. Vou fechar aqui, clicar nele novamente, e agora ele já está capturando a tela do meu computador. É isso, pessoal. A dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e quiser, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu estou trazendo algum vídeo novo. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço a todos. Tchau!